Música Música Vai tomar no cnt Antes que eu me esqueça De me falar de uma coisa Olhe e nem mais na cabeça Tempo de 30 de merda Igual está no caminho Cita pra seus olhos e chaspe, tu vai se escutir Não bora, não bora Abanda, não bora Onde de você, me vim criticar Abanda, bota, pipa, tem medo é onde é seu lugar Não pode dar, te ver, te ver, tô no cabelo Apenas a morada, eu não quero mais te ver aqui Apenas a morada, apenas a morada Apenas a morada, apenas a morada O negócio é redbang, tá vendo? Ainda fica bala juquinha, mano Pô, tá até aqui, mano Apenas